Eu vi muitos deputados falando da necessidade de investigar os crimes que são cometidos no campo. Eu acho que é importante delimitar que os crimes que são cometidos no campo hoje no Brasil são fruto de uma lógica dos latifúndios e boa parte deles foram constituídos a partir do processo de grilagem, de invasão de terras indígenas e de sobreposição dessas terras sobre territórios, inclusive muitos deles já homologados pela justiça como demarcados como territórios indígenas. Também são fruto de um processo de degradação ambiental. Muitas áreas de preservação ambiental são sistematicamente, ainda hoje, destruídas para que esses latifúndios se constituam. Também é fruto da violência perpetrada por muitos jagunços, verdadeiras milícias no campo, que inclusive durante o último governo se fortaleceram ainda mais pela política armamentista que o ex-presidente Bolsonaro efetuou no nosso país. Inclusive há nessa CPI alguns parlamentares que têm projetos de lei que visam inclusive possibilitar ainda mais o armamento e a violência no campo. Se a gente está falando de conflito de terras, de conflito agrário, é sobre esses crimes que nós devemos nos debruçar nessa CPI. Sem contar uma série de latifundiários que não cumprem com as suas responsabilidades com o Estado brasileiro, à medida que seus impostos não são pagos devidamente. Vamos discutir, por exemplo, o que é a lei Candir nesse país que beneficia uma série de eles que não trazem contrapartida para o Estado como deveriam, ou mesmo alguns que, ainda que devam pagar impostos, fazem evasão, não garantam com as suas responsabilidades com relação ao Estado. Sem contar com aqueles que patrocinaram diretamente a campanha de uma série de parlamentares. Madeireiros, muitos daqueles que destroem o meio ambiente para conseguir ampliar a sua margem de lucro. Perseguição, por exemplo, a delegados da Polícia Federal, a trabalhadores do Ibama, que garantem que haja fiscalização e a punição quando casos como assim acontecem são passados por cima. Aconteceu, por exemplo, com o antigo ministro do meio ambiente que está aqui na mesa dirigindo, relatando os trabalhos. Então, a gente precisa, de fato, investigar os verdadeiros crimes que acontecem no nosso país. Se a gente está falando de invasões, por exemplo, por que não falar da invasão dos prédios dos três poderes? Ali tinha muita gente financiada pelo latifúndio, pelo agro-bolsonarista, que cometeu uma série de crimes e segue cometendo. Mas uma CPI a gente sabe como começa, mas não sabe como termina, presidente. E a gente vai até o fim para expor os verdadeiros crimes que acontecem no campo. Obrigada. Obrigado.